Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Edmundo Antônio Xiuyan Landetan Nyantumbo. Eu no projeto emprestei quase... emprestei a minha voz em uma das músicas muito bonita. E achei, de verdade, um projeto muito, muito interessante. É uma miscelânea de ritmos e uma mistura de músicos muito bons. Para mim achei muito positivo trabalhar. Já ouvi a falar, né? Por ser um bom guitarista, na verdade. E o irmão, eu sou amigo do irmão mais velho dele. Então, João Cabral é que deu a oportunidade de eu conhecer. E daí começamos a trabalhar em alguns projetos. E convidei para o projeto que fazia com o Xiu de Mangane. E me apaixonei porque é um bom guitarista. E eu já ouvi algumas músicas, claro que ainda não ouvi tudo. Mas acho muito bestial, fantástico. Então, eu espero que o público com o ouvido bem educado vão abraçar. É sempre bom educarem o vosso ouvido com um produto nacional e um produto puro, sem espinha. Então, eu acho que seria bom comprarem, seria bom ouvirem. Que é um bom produto do século XXI. Então, eu acho que é o pessoal que eu quero fazer e agora, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!